De 8 a 11 de setembro será realizado em Balneário Camboriú o 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade. A expectativa dos organizadores do evento é reunir mais de 6 mil profissionais e estudantes em uma imersão de conhecimentos, com mais de 300 palestrantes, 144 trabalhos técnicos e ainda painéis, fóruns de debate e atividades técnicas. É um evento que acontece e está chegando nos 100 anos de idade, foi o primeiro Congresso Brasileiro foi em 1924, então esse ano estamos completando 100 anos e é a primeira vez que está sendo realizado no solo catarinense. O primeiro lote das inscrições para participar do Congresso já está aberto e pode ser parcelado em até 7 vezes no cartão. Com condições especiais, a gente está divulgando antecipadamente, onde tem no site do Congresso Brasileiro as condições parceladas, valores diferenciados para estudantes e para profissionais da área contábil. O Expo Centro Balneário Camboriú será o palco desse evento. No mesmo local acontecerá uma feira de negócios, com espaço para acolher cerca de 100 expositores que queiram divulgar produtos e serviços voltados para esta área. Com o tema Ser Contábil, Humano, Digital e Ético, o 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade vai debater os rumos do setor, além de ser uma oportunidade de ampliar a rede de contato entre os participantes. Várias entidades nacionais e internacionais vão realizar seus encontros periódicos e realizam dentro do evento do Congresso Brasileiro de Contabilidade. Com isso, vai ter mais pessoas participando, discutindo o tema de contabilidade. Exemplo, o IFAC, IASB, Associação Brasileira de Ciências Contábeis. Então, a gente vai estar repleto de pessoas do Brasil que discutem a contabilidade teórica e também internacional.